Vamos aplaudir o nome de Jesus nesse lugar Vamos fazer uma festa pra Deus aqui Aleluia! Está vindo um tempo de restrição sobre a nossa vida, amém? Sete vezes mais Aleluia! Quando a videira brotar E no campo o trigo crescer E a fonte das águas correrem dos montes Chegou a restituição Quando a chuva descer E o deserto florescer E quando se ouvir então a voz dos que cantam Chegou a restituição Declare, diga! Os meus celeiros transbordarão Da provisão do Senhor O gafanhoto não mais consumirá O que o Senhor restituiu Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais Do que o meu orador roubou Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais De vez de ser Prato de vitória Quando a videira brotar E no campo o trigo crescer E a fonte das águas Correrem dos montes Chegou a restituição Quando a chuva descer E o deserto florescer E quando se ouvir então a voz dos que cantam Chegou a restituição Diga isso! Diga os meus celeiros! Os meus celeiros transbordarão Da provisão do Senhor O gafanhoto não mais consumirá O que o Senhor restituiu Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais Do que o meu orador roubou Os céus se abrem A chuva de Deus chegou A chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais De restituição Os meus celeiros Os meus celeiros transbordarão Da provisão do Senhor O que o Senhor restituiu 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 Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais Do que o meu orador roubou Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais Do que o meu orador roubou Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais Do que o meu orador roubou Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo Sete vezes mais Do que o meu orador Sete vezes mais Sete vezes mais Do que o meu orador Sete vezes! Sete vezes mais Sete vezes mais Do que o meu orador roubou Sete vezes mais, sete vezes mais Sete vezes mais, sete vezes mais